Feiras e negócios, um oferecimento. Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Mondial, a escolha inteligente e do coração. Adriano Moura, um dos organizadores aqui desse grande evento do veículo elétrico. Que bacana isso, hein? A sua história está ligada à mobilidade sustentável. É isso mesmo. Acaba de chegar o nosso presidente aqui, Luguesberg, por favor. Hoje o dia você viu que está conturbado, né? Olha, prefeito, que prestígio que tem o seu evento. Pois é, graças a Deus a gente conseguiu trazer o prefeito para agraciar com a visita dele e com todos os projetos de sustentabilidade da cidade de São Paulo, onde a gente está incluído, entendeu? Eu acho bem legal, sabe? Acho que isso só vai incentivar as pessoas a adquirirem veículos elétricos e adquirirem serviços de veículos elétricos também. Adriano, é muito legal, né? Poder participar de um movimento como esse sustentável. Cacá, você é parceiro nosso há vários anos, né? Muita coisa do que eu aprendi nesse mercado foi com o Luguesberg. Ele sempre está auxiliando a gente. O mercado de sustentabilidade é um mercado que hoje não tem mais volta. A gente fala sustentabilidade porque não é só veículo. A gente viu aqui, vocês andaram aqui na feira, vocês viram. Nós temos carregador, temos motos, patinete, bicicleta, patins elétrico. Então, a mobilidade hoje, ela tem que ser sustentável. E não só elétrica, mas sustentável, né? A participação da indústria como um todo, né? Sim, a indústria tem que estar junto, né? Para a gente poder se desenvolver, né? Estar todos juntos, né? Infraestrutura, componentes, leves, pesados, levíssimos e serviços. E academia para ensinar todo mundo a mexer com veículo elétrico. É isso aí. Parabéns, muito obrigado. Olha, aqui na Beauty Fair, encontrei um amigo, um velho amigo, José Luiz de Paula, que eu considero um dos maiores e mais importantes designers de embalagens, de cosméticos, da perfumaria. É um craque. E ele estava me mostrando aqui uma coleção que ele fez em homenagem a Amazonas, ao estado do Amazonas e suas tribos. José, que lindo isso aqui que você fez, maravilhoso. É então, porque eu acho que o designer, o papel do designer e do design é transformar. A visão de que o designer, ele é um personagem subalterno do marketing, da publicidade, não é uma visão moderna do design. Eu acho que o designer, ele tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é nisso que eu me finco. Então eu fui buscar um Brasil puro, fui para o Vale do Juruá, na divisa do Brasil com o Peru, lá na ponta do Acre. E lá eu achei as tribos que eu homenageei, criando perfumes para eles. Os Axanincas, os Puyanawas, os Iauanawás e os Xawandauas. São tribos, são grupos indígenas, são povos originários. Tem os casos dos Iauanawás, eles remontam a 10 mil anos a história deles. Eles são contemporâneos dos Incas e vieram para o Brasil e aqui se permaneceram. Então o meu trabalho hoje é potencializar a identidade dos povos originários, para que eles possam ter voz, ter um lugar de fala, onde eles possam se manifestar, através da sua medicina tradicional, através de toda a estrutura de farmácia que eles têm hoje e, por que não dizer, seus óleos essenciais, toda a estrutura farmacotécnica que eles dispõem. Então, para mim, foi uma honra ter a oportunidade de desenvolver esses projetos para os indígenas e eles estão muito felizes com essa aliança. Esse é o Zé Luiz de Paula, o J.L. Paula, que para mim é o máximo nesse segmento e que eu fiz questão de vir aqui para fazer esse registro. Somos a HDT Digital e você pode contar com a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto